Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais, são mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor, com preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem quadros, na Legítima Super 10 tem sombrinha, na Legítima Super 10 tem também sandália para garotada, na Legítima Super 10 tem descanso para o pescoço e tem muito mais, é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais, só 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, porque na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais, é apenas 10 reais, porque na Legítima Super 10 tem um mundo de opções para você, para a sua família, com preço único de 10 reais. Então vem, a Legítima Super 10, em João Vila e fica bem no centro, na Dr. João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais.